No meio da avenida de tuas mãos Luzes que vêm e vão Sem ter aonde chegar Nas estações de trem a gente vai e vem Gente do mal e do bem Respirando mesmo o ar No meu elevador Ninguém pode me escutar Nem a lei da gravidade Eu vou obedecer Ninguém sente essa dor Que me obriga a cantar No alto do meu ser Andar No alto do meu ser Andar Sem freio, sem destino, sem direção Persigo a canção Que desde sempre ouvi tocar As forças que governam meu caminhar Brotaram do pulsar Nas mãos que eu aprendi a amar Quando o céu é elevador Ninguém pode me escutar Se há um lado bom da vida Não consigo ver Ninguém pode me escutar Ninguém sente essa dor Que me obriga a cantar No alto do meu ser Andar Andar No alto do meu ser Andar 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 Quando eu falo E a honra o molho E na tua manhã E a força do forio E quanto eu morrei, transformei minha história Não vai crescer de prato e de glória Fala Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh